Debinha, você trouxe duas joias? Trouxe. Quem são as joias? São a Rosa e a Maria. Elas estavam muito curiosas. Bem-vindas. Lindas. E você tá também com uma bela joia na orelha, hein? Você viu, menina? Uma coisa iocanda. Menina do céu. Olha que coisa linda. Você tá nas duas ou só em uma? Não, só em uma. Como eu não tava vendo, arrasou. Enfim, ela veio pra dar o close geral. E esse bolo, cara das férias, esse pudim. Nossa, menina, uma delícia. Super prático e rápido de fazer, gente. Incrível. É pudim de Maria Mole. Isso, Regina. Uma delícia. Muito bom. Vou dar os ingredientes. Uma alternativa muito boa agora pro final de ano. Que mesa é essa, Debinha? Que delícia. O que temos na mesa? Ó, a gente tem uma fogaça, um panetone de frios, uns pãozinhos. Temos um bolo de flocão com queijo coalho. Delícia. Um doce de abóbora. E a gente tem uma coisa bem bacana que é muito especial, que é carne louca de casca de banana. Tá, meu bem. Que é uma coisa vegana. É um close geral. Eu vou dar os ingredientes desta culinária de hoje, que é o pudim de Maria Mole. Os outros, depois você entra no Instagram da Debinha pra ter mais informações. Então, pra esse pudim, você vai precisar de uma xícara de chá de água quente, uma caixinha de Maria Mole, sabor morango, 400ml de leite, uma lata de leite condensado e uma lata de creme de leite. Facinho de ter em casa tudo isso. Regina, e é uma coisa muito bacana, porque agora, no final do ano, todo mundo quer frutas secas, coisas caras. Às vezes não tem. Isso é uma sobremesa, além de ser super simples, barata e prática. E faz a alegria de quem tá em casa. Nossa, com certeza, da família toda. Razor, Debinha. Ó, aqui a gente tem o creme de leite, leite condensado. E... Ó, eu vou começar pela Maria Mole, tá? A gente tem aqui a água quente, tá? A gente vai colocar aqui. Vamos misturar pra fazer aquela fusão, sabe? Uhum. Mexeu aqui, gente, olha, que beleza. Bem prático. Aí, aqui a gente tem o leite condensado. Vamos colocar aqui no liquidificador. Coloca tudo no... No liquidificador. No liquidificador. Sem segredo, sem cerimônia. Criançada em casa, rapidinho, você faz esse doce gostoso. Nossa, fica muito bom. As meninas estão em férias? Estão em férias. Ai, graças a Deus, né? Passaram de ano, eu tô super feliz. Passaram de ano, meus parabéns. São boas, meninas. São, maravilhosas. São boas, meninas. Duas joias mesmo. E elas adoram doce. Tem que controlar, viu? Gota de comer muito. Também esses doces facinhos, assim, que a gente faz. O leite, tá? Aqui. Olha que facinho, Regina. Que incrível. Pronto, gente. Ó, tá aqui, ó. Vai bater tudo. Pode bater tudo junto. Não vai quebrar, hein, Adilson? Que cara de pau, né? Essa mulher. Ó, vamos lá. Aí, acho que é assim, né, Binha? É, os meus identificadores industriais, é tudo gigantão. Mas esse tão simples, a gente não consegue. Como é que dá? E aí, acho que é assim, né, Binha? Tem uma forma. Eu vou falar da forma, porque assim, eu, geralmente, tem como você fazer uma calda. A gente trouxe algumas opções. Dá pra fazer calda, tanto de calda, de aquela de tradicional de pudim, como dá pra fazer de chocolate, de morango. Não quiser calda, pode colocar o coco em cima, que também funciona muito bem. Mas quem quiser, pode estar colocando aqui uma manteiguinha. Ou nem precisa. Mas quem tiver alguma dúvida, quer tirar mais rápido. Tá bom. Ó, eu vou colocar aqui, ó. Quanto tempo na geladeira? Duas horas. Até isso é rápido? Até isso é rápido. Não vai mais usar, né? Gente, olha que simples, Regina. Tá pronta a nossa sobremesa. Parabéns. Ó, que incrível. Duas horas de geladeira. Duas horas de geladeira. Já sai um pudim completo pra família inteira, pras crianças, pra Natal, pra tudo, ano novo. Você vai querer cortar esse? Ah, vamos. Vamos. Ou não? O que você quer? Desenformar. Vamos desenformar. Vamos desenformar. Ah, eu não sabia que tinha. Perdão. Vamos desenformar. Num prato que está aqui. Aqui, ó. Olha aqui. Tem um ou tem dois? Tem um. Aqui, meu querido. Quero desenformar. Ah, não. Tem dois. Você sabe que isso aqui é um sonho, né? Pra desenformar. Todo mundo fica esperando pra desenformar. Pra ver se deu certo. Claro que deu. Olha que prático, gente. Depois de duas horas. Pronto. Dá uma arrumadinha aqui, assim, ó. Pronto. Pra centralizar. Pra centralizar. Lembra que eu falei das caldinhas? Lembro. Ó, a gente vai colocar uma de chocolate. Tá bom. Olha que delícia. Olha, Regina. Que gostoso. Na mesa fica lindo. Você pode decorar do jeito que você quiser. E como ficou bonito esse tom no rosa. Nossa, você viu? Ficou muito bom, né? Pronto. Tem um moranguinho. Pode colocar pra dar uma decorada, ó. Pode colocar ali em cima. Aí vai ver a criatividade do dia, do ânimo de todo mundo, né? Em casa, na pressa, às vezes. Mas quem tiver com tempo, pode arrasar uma decoração. Mas tá muito bonito assim, né? Olha como ficou, Regina. Maria mole. Aí. Arthur! Vem, Arthur. Três pedaços caprichados, né? Eita, tudo bem? Oi, tudo bem? Dois. Vem, olha que delícia. Tem cara de férias. Tem cara de alegria, de férias. Tem mesmo. Arthur, você serve primeiro, meu querido. Você quer uma espátula? Vou pegar uma espátula. Aqui, minha amiga. Esse, esse. Vou tirar essa água daqui. Essa água tá quente. Vou pegar nosso café também, pra quem quiser. Tá super quente, viu, Dilson? Pronto. Alguém aceita café, gente, ou não? Ah, eu acho que sempre cai bem. Combina? Não sei se combina. Depois de falar melhor de cada um. Eu tenho, pra mim, que café combina com tudo, né? É, eu gosto de café com... Vou colocar aqui pra gente, então. Café com conversa. Café é uma delícia. Arthur, vou deixar você escolhendo. Tá bom, amiga. Pronto. Que aí você escolhe. Ah, ele vai escolher. Não, mas você também pode. Porque eu não quero eu falar, esse é seu, esse é seu. Ah, esse da pontinha mesmo. Ah, lá, desse aqui. Pronto. Vamos levar isso pra mesa? Vamos. Obrigado, gente. Pronto. Prontinho. Cápio. Prichadíssima essa mesa, hein, Debinha? Nossa, tá mesmo. Olha o tamanho desse bolo. Obrigada, minha querida. Nossa. Bolão. Olha o tamanho desse bolo. Gente, é um bolo maravilhoso. Chama flocão de milho e tem queijo com alho. Que gostoso. Ai, ó. Comercial que mostra que faz assim, né? Balançando. Pra ficar balançando. É verdade. Vamos lá. Sabor de infância, Debinha. Que delícia, né? Não tem sabor de infância. Ai, que gostoso. Nossa. Dependendo da idade, adolescente já pode fazer. Eu vi sua menina, eu lembrei. A maior pode fazer. As meninas fazem bastante sobremesa lá. Ah, lá. Elas são muito danadinhas. E filha de quem é, né? Nossa, elas adoram. Filha de quem é. Pudim de maia mole, que delícia. Colorido, aromático, cara das férias de verão. Extremamente saboroso. E quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Hummm. E aí, chefe Debinha. Sempre trazendo alternativas pra quem não tem pressa, ou não tem muito dinheiro, ou não tem muito recurso, ou não tem... Você tá com tosse? É, eu tenho uma alergia, gente, de ar-condicionado. Oh, pecado. E aí, às vezes, me dá umas coisas de tosse. Eu rio. Se você se sentir mal e quiser sair pra tossir, fica à vontade. Tá bom. Vou dar o Instagram da Chef Debinha. Arroba Chef Underline Debinha. Chef Underline Debinha. Que tá arrasando no restaurante, que fica no centro. Isso, e estamos com catering. Inclusive, a gente fez um catering incrível. Ah, é? Pra série da Xuxa. Ah, que legal, mãe. E a Xuxa comeu essa carninha aqui, ó. Qual que é essa carninha? Carne louca com casca de banana. Ah, que delícia. Ela fez até o bide, ela fez. Você faz desde as coisas mais sofisticadas... Até as coisas veganas. Até as mais... Simples, tudo. Eu lembro a primeira vez que você veio aqui, que você falou, ah, eu era menina, minha mãe não tinha dinheiro, e ela fazia isso com o que tinha, e a gente... Nossa, me marcou muito. Parabéns, parabéns. Quer comer alguma coisa, Arthur? Não, eu não aceito. Tem água aí pra você, minha querida? Tem, né? Tem aqui, ó. Qual que você vai querer? Posso cortar esse bolo? Pode, eu agir. Quer que eu corte? Eu corte, tá. Ah, fica bonitinho. Esse bolo, a gente puxa pra cá, ó, pra ficar mais fácil. Tá tão bonito esse bolo. Sim. Qual o horário de funcionamento do restaurante, Debinha? A gente agora vai ser jantar, Regina. Tá. Porque como a gente tem o catering, a gente ficou pensando, sabe? Muita coisa, né, amiga? É, muita coisa. E aí a gente pensou que a gente vai fazer jantar e os almoços pra pro catering. Tá. Porque a gente faz bastante cinema e publicidade, né? E faz também coffee break, né? Então a gente tava deixando muita saudade, pessoal, cobrando muito da gente um pouco mais de atenção, né? Quer ver? Aqui, olha, gente, é pedaço de queijo. Olha o pedaço de queijo. Peguei o pedaço de queijo, ó. Peguei também. Com café. É. Quando eu vi o seu, eu falei, vou comer um pedaço também. Fez bem, Rui. Quando eu vi o seu pedação de queijo, eu falei, não, mas eu também quero. Nossa, que combinação boa. Sim. Então a gente faz muitos caterings, né? Então aí a gente leva todos os tipos de bolo, sabe? O pessoal adora. Aí é bolo de laranja, é bolo de maracujá, é bolo de não sei o quê. Nossa senhora, a gente fica criando bolo. Aí eu falei, não, eu vou fazer um... Festival de bolo. É, e vai bem com o café, né? Qualquer hora. Vai bem. Qualquer hora vai bem. E vai bem. E vai bem. E vai. E vai. E vai.